Bom dia! Faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erros, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recomponha a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação.